Sabe onde pode comer bacalhau à petisqueira? Um arroz de sarrabulho? Um suculento cabrito? Uma deliciosa feijoada? Um saboroso arroz de pato? Um apetitoso lombo assado? Uma terra vitela estufada? Ou um irresistível bolo de alagareiro? Sabe que na Petisqueira de Finses pode deliciar-se com frango no churrasco, com estelinha e com as nossas sobremesas caseiras? Sabe que na Petisqueira de Finses a sua refeição é sempre acompanhada com bons vinhos? Petisqueira de Finses. Take away. Serviço de diárias e refeições à lista. Petisqueira de Finses. Comunhões, batizados e outros eventos com preços excelentes para grupos. Petisqueira de Finses. Rua António Adão, junto aos bombeiros da Trofa. Como é que os órgãos do poder local arranjam o dinheiro para realizar as suas obras? O projeto tinha acabado de ser lançado, mas os jovens da Escola Básica de São Martinho, em Vila Nova do Campo, não perderam tempo a aumentar a sua participação cívica. Assim como o João, muitos outros jovens questionaram a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Centro Tirso acerca do funcionamento da autarquia, marcando o início do projeto Mais Cidadania. A iniciativa é da Câmara e visa quebrar a tendência de desinteresse das crianças e jovens na vida política e nas causas e movimentos da sociedade civil. O projeto abrange todos os níveis de ensino até ao 12º ano. No pré-escolar temos o despertar consciências que vai passar pela igualdade de géneros. Vamos começar com esta temática, mas depois desenvolveremos outras temáticas. A nível do pré-escolar vamos aproveitar para implementar e desenvolver um projeto, um concurso, ser presidente, em que os alunos vão ter a possibilidade de ser presidente e escolher uma temática que queiram ver resolvido na cidade. Temos depois para o 2º e 3º ciclo também um plano de cidadania que passa também por ser presidente para um dia, consciencializar estes jovens então para o conhecimento dos órgãos autárquicos, que passará então por também escolher uma temática, uma medida, um projeto, algo que queiram ver resolvidos. Vão constituir equipas, vão candidatar-se a ser um executivo. O melhor projeto de cada escola dará aos jovens o direito de assistir a uma reunião de Câmara ou Assembleia Municipal para perceberem o funcionamento destes órgãos. Ao nível do ensino secundário, o projeto Mais Cidadania desafia a recriação de um Parlamento Europeu. Os jovens nas escolas vão escolher temáticas que queiram ver discutidas e vão simular um Parlamento em cada uma das escolas e depois podem ter também a possibilidade de visitar a Assembleia da República. Em simultâneo, vamos ter também o CRP, que vai ser um grupo de jovens da Universidade de Direito do Porto que voluntariamente vem às turmas do secundário explicar-lhes qual é a instituição da República, de toda a Assembleia, enfim, da vida autárquica, de toda a Constituição. Com este projeto, a autarquia pretende aproximar os jovens da vida pública e incentivá-los a contribuir para o melhoramento do concelho em que vivem. A que percebam desde muito cedo que é necessário a sua participação. Nós queremos construir uma cidade a partir da envolvência dos jovens, das suas ideias e estimulá-los com o pensamento crítico, com estas questões. Só assim é que eles depois podem ser cada vez mais participativos, quer na vida associativa, quer também nos órgãos autárquicos. A iniciativa foi acolhida com agrado pela Direção do Agrupamento de Escolas de São Martinho. Basta estarmos com atenção aos órgãos de comunicação social, todas as notícias que nos entram por nossas casas dentro e, de facto, se atendermos ao que vai pela Europa e pelo mundo, vivemos tempos muito conturbados, momentos em que as pessoas olham muito para os seus individualismos ou, em contraponto, para certos tipos de populismos, e que nós temos que contrariar isso. E a cidadania é, de facto, as áreas mais pertinentes a debater nas nossas aulas, nas nossas atividades extracurriculares e pela necessidade que temos de, de algum modo, de trabalhar estas áreas com os alunos para eles serem, de facto, cidadãos mais informados e mais participativos. O projeto Mais Cidadania vigora até 2021.